Hoje a Rede Ita celebra 17 anos e como parte das comemorações, a partir de amanhã o ITN de sábado será exibido em um novo horário. E quem conta essa novidade para a gente é Felipe Valentim, o editor-chefe do programa. Vamos conferir? É importante a gente lembrar que o ITN do sábado já foi um grande presente para o público de Campina Grande, do interior do Estado, pois é o único jornal que é apresentado ao vivo, direto de Campina Grande, no sábado. Então um ano e meio depois da criação desse jornal especial, a gente vem nesse aniversário de 17 anos da Rede Ita, com mais esse presente para o telespectador que pedia esse ajuste no horário, porque muitos estão acostumados a assistir a gente no horário de 6h20, de segunda a sexta, então no sábado ficava um pouco confuso, porque o jornal era às 7h da noite, às vezes ligavam de 6h20 e o jornal ainda não tinha começado. Então para atender esse pleito, pedido do telespectador, a partir desse sábado, dia 30, o ITN de sábado passa a ser também de 6h20. Então a gente vai se encontrar sempre na tela da Rede Ita com as principais notícias do Estado, toda noite às 6h20. Então a gente pede para o pessoal colocar na agenda, ativar lembrete no celular para não perder esse jornal, que a gente tem muita felicidade de dizer que já se tornou um hábito do público de Campina, também do interior do Estado, nosso querido, saudoso Itararé Notícias. Então para muita gente que vinha desde lá atrás, então o ITN segue informando todo mundo, agora também no sábado às 6h20. Pois é, e quem vai apresentar esse primeiro, Jornal do Sábado, às 6h20, às 8h20 sou eu, né? Estarei amanhã com vocês, né? Estarei amanhã com vocês, né?